O robô aspirador VAP W100 é um dos mais baratos nas lores e é uma porta de entrada para quem quer automatizar a tarefa de limpar a casa e ganhar um tempo com isso. É claro que para chegar num valor baixo ele não conta com alguns dos atributos dos seus irmãos mais caros, mas ele passa pano. E aí eu te pergunto, você precisa de tudo isso que os robôs mais caros oferecem ou dá para deixar a casa limpinha sem ele? Eu usei o W100 por vários dias e te conto logo depois da vinheta. Como sempre, links na descrição e use o comparador escolha segura que está disponível para Android e como extensão do seu navegador para comparar preços, checar cupons e criar alertas para sempre economizar. E vamos falar de aspirador robô. Como esse é um equipamento que segue o padrão de mercado, eu nem vou precisar gastar tanto tempo descrevendo o design dele. O W100 é um disco preto de plástico que mexe com um acabamento fosco e brilhante na parte superior e nas laterais. Eu aprendi na análise do PowerBot E VR5000 da Samsung que um acabamento mais fosco ajuda a esconder as marcas que vão acabar pegando no aparelho por contra as batidas das paredes ou quando ele raspa ao tentar passar por baixo de um móvel. Então, a opção da VAP pela escolha do acabamento acaba por não esconder as marcas das batalhas que o W100 enfrenta para deixar sua casa limpa. Ou seja, vai aparecer que ele está arranhado daqui a uns meses. Quando a gente compara com modelos mais caros, dá para perceber algumas diferenças que esse carinha aqui guarda e que ajudam a entender por que ele é mais barato. Primeiro porque ele não tem uma base carregadora, mas uma bateria externa que você acopla para poder usar e que é carregada no próprio aspirador, que tem uma entrada para a fonte de 19 watts. O segundo ponto é o reservatório, que não é protegido por outros revestimentos, tem uma capacidade menor de 250 ml, além de contar com uma boca de sucção que vai direto na superfície. O diâmetro do robô é um pouco menor, com 27,5 cm, e ele também é um pouco mais baixo, medindo 7,5 cm, com apenas 1,4 kg de peso total. Por ele ser mais básico, também não dá para esperar por aplicativo, controle remoto ou integração com assistentes de voz. Tudo aqui é manual, mas a verdade é que, usando um desses, você entende que esses recursos extras são acessórios, que mudam sim a experiência, mas na real dá para viver bem sem. A conclusão que eu e o Bruno chegamos depois de testar vários robôs aspiradores é que, quanto mais barato é o aspirador, mais você vai precisar ajudá-lo a limpar a sua casa. O que faz mais falta nesses modelos de entrada, e até em alguns intermediários, é o mapeamento, porque o sensor de quedas, que é um infravermelho, serve apenas para evitar que ele caia de uma escada ou varanda, mas no final, não ter essa condição acaba tordando a sua limpeza menos intuitiva, e é aí que você vai precisar trabalhar em parceria para que ele limpe a sua casa como você deseja. Vamos falar então do desempenho desse cara no que mais importa, que é a limpeza. Para começar, você precisa encaixar a bateria no espaço reservado, e aí é ver se ela já está carregada para começar. Por padrão, o W100 alterna três modos, aleatório, espiral e cantos, e eles já estão programados. Como eles funcionam? Ele começa no aleatório, até para entender os limites da casa, e quando ele percebe alguma parede dando algumas batidas nela, passa a usar o modo de cantos, e vai fazendo isso enquanto houver parede para ele encostar. Quando sente que já fez todas as paredes, ele volta para o aleatório, para tentar tirar a sujeira que ele não pegou, e se achar obstáculos maiores, começa o modo espiral, até encontrar novamente a parede e retornar o aleatório ou espiral. Uma coisa que eu percebi é que sempre que ele encontra uma parede, ele gira para o lado direito, então sempre vai privilegiar o que estiver à direita dele. E é aí que entra a primeira constatação. Sem uma ajuda sua, dificilmente vai deixar um cômodo inteiramente limpo, porque ele vai girar à direita e pode acabar saindo do cômodo, então a dica é, quando você quiser limpar um local específico, deixa ele trancado lá por uns 15, 20 minutos, e ele se vira por lá. Depois leva ele para outro lugar e fecha a porta novamente, e assim vai fazendo até terminar a sua casa. Ah, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho das notificações, que sempre tem muito conteúdo novo e você fica sabendo sempre que tem alguma novidade por aqui. E vamos voltar a falar de aspirador. É sempre bom lembrar que, para que a limpeza seja melhor, você precisa preparar o ambiente, deixando o mínimo de coisa possível no chão. Tire tapetes menores, passadeiras e qualquer coisa que possa atrapalhar. Com o piso preparado, ele roda muito bem e aspira uma boa quantidade de sujeira. Sua bateria durou nos nossos testes uma média de duas horas, o que, para o meu apartamento, significou limpar todos os cômodos durante uma hora e outra uma hora para passar pano. Quando a bateria acaba, ele dá um pequeno aviso sonoro e para no lugar. Ou seja, não tem aquela cena do robô procurar a base carregadora e encaixar lá automaticamente. Essa limpeza, aliás, é um pouco mais barulhenta. O PowerBot E é mais silencioso, mas nada que incomode. Nesse período de home office, no entanto, eu não recomendo utilizar enquanto estiver rolando uma reunião ou uma chamada de vídeo. Eu comentei que o reservatório de poeira dele é de 250 ml, e na prática isso equivale a um dia de limpeza ou um ciclo completo de bateria de duas horas. Aí entra o lado ruim, de ter que limpar toda vez que usar, mas é o recipiente de plástico, então ao terminar você tira a poeira, limpa os resíduos dos cantos com água corrente e deixa secar. Isso porque o tempo de recarga é de umas 4 horas, então dá tempo de plástico ficar seco para uma nova aspirada. Ele também vem com um pano MOP, para que você aspire e passe pano, e aqui a gente precisa alinhar as expectativas. Para isso, é bom lembrar que aqui no Brasil, a gente tem uma certa obsessão com limpeza. Se o chão não estiver um pouco úmido ou com o cheiro forte do produto que você preferir, você não acha que a casa está limpa, não é? Seguindo esse raciocínio, você nunca vai achar que a função de passar pano é boa o suficiente, porque a sua expectativa é do que você é capaz de fazer com o rodo e o pano na mão. Nem o W100 e nenhum outro vai conseguir fazer isso, mas ele ajuda sim. E tem uma vantagem, que é poder colocar o produto que você quiser, porque esse modelo não tem um reservatório de água. O ideal sempre é umedecer o pano e não molhar demais, para que não fique muito pesado e atrapalhe a limpeza. Tem uma coisa que eu não curti aqui. Em poucos dias de uso, as cerdas já desgastaram, e pode ser que com mais tempo seja necessário trocar, porque aqui cabelo, pelo de pets e outras sujeiras vão se misturando, e se não limpar constantemente, vai ficar pior. Se você tem um desses há mais tempo, me conta como estão as cerdas e se foi fácil achar o modelo para trocar. Bom, eu passei aqui por todas as fases da limpeza com o W100, e antes de falar o que a gente achou, vale fazer um racional de como a gente entende que o robô aspirador trabalha. Um robô aspirador não vai substituir a limpeza pesada que você faz normalmente, mas ele vai te ajudar muito. Como? Em vez de você deixar a casa ficar muito suja para fazer a faxina, use o robô todo dia, um dia sim ou um dia não, para manter o local limpo, e assim você vai ter menos trabalho na hora da limpeza mais pesada. Pensando assim, o W100 vai muito bem, ainda mais quando vemos o preço dele, abaixo de R$ 500, e vai ser uma mão na roda no seu dia a dia. Ele é pouca coisa mais caro que o Multilaser HO041, que é um dos mais em conta no mercado, mas consegue ter eficiência que passa perto de modelos mais caros. O lado ruim é que não dá para simplesmente esquecer que está aspirando e colocar o pé para cima. É preciso ajudar para que ele funcione bem, mas sabendo disso ele cumpre direitinho a função, e faz sentido no preço que está. Mas e você, o que achou? Conta para a gente aqui nos comentários, e se você tiver alguma dica de limpeza, me conta aqui. Não esquece de deixar o like e de se inscrever, porque todo dia tem muito conteúdo de tecnologia, eletrodomésticos e guias de compra. Da minha parte eu fico por aqui, espero ver você nos próximos vídeos, e um grande abraço, meus queridos!